E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo bem curto. Eu tô aqui num bar novo que abriu em Perth, na Austrália. Eu vim conhecer, ele abriu acho que duas semanas atrás. É um barzinho especializado em cervejas artesanais. Como vocês podem ver, eles têm 18 cervejas ou tap. E é um acabamento bem legal. Meio que rústico, vamos dizer. Algumas paredes não são acabadas. Você consegue ver os tijolos e tal. Você consegue ver toda a tubulação com as cervejas passando. E as taps também são bem legais. Elas vêm do telhado, do teto. São 18 diferentes. Tem todos os tipos de cerveja. Pra quem não conhece muito, é cerveja Bayways. Bem leves de tomar. Pra quem já toma cerveja há mais tempo. Cerveja de 10%. Cerveja belga. Eles têm um small shots. Eu tô tomando aqui um copo de 150ml pra experimentar. Se você não quiser ir um pint de uma vez. Não tenho certeza se gosta ou não. São 3 dólares. Acho que é um valor legal pra conhecer. E eu vou experimentar mais algumas cervejas aí. Mas como eu disse, é só um vídeo curto pra mostrar um lugar novo em Perth. Pra quem mora em Perth. Se quiser vir conhecer e experimentar as cervejas diferentes. Então isso aí, eu tava apresentando o bar anteriormente e o garçom interrompeu, não tem problema. Agora eu tô tomando uma Double IPA da Power It Life. É uma cervejaria nova também na Austrália. Acho que tem no máximo 5 meses. E eles têm a Double IPA, uma Pale Whale e uma Session IPA e uma Stout. É uma cervejaria que veio com tudo em pouco tempo. Em poucos meses eles já... Eles são do outro lado. Eu moro em Perth, que é no lado oeste. Eles moram no... Eles são do lado leste da Austrália, mas eles já têm cerveja na Austrália inteira. E todo mundo conhece. Eles já têm um nome... Já são bem renomados em menos de um ano aí de cervejaria. Tem algumas cervejas que eu vou ver se eu experimento ainda hoje. Tem uma Berlina Weiss, da Ferro. Tem uma Black IPA, que eu quero experimentar também. E como eu disse, tem várias cervejas pra todos os gostos. Tem uma Conch, que é bem leve. Eu já provei antes, não vou tomar hoje. Tem também... Tem uma Pilsner, que é bem leve também. Eu conheço ela, não vou tomar hoje. E eles têm uma Imperial Stout, que talvez eu tome mais tarde. Mas é isso aí. O vídeo foi pra apresentar um lugar novo. Então, novamente, pra quem mora aqui em Perth, quiser conhecer o lugar, pode vir. Aqui na City, fácil acesso. E quem tá no Brasil aí, quer vir pra Austrália, pode ter certeza que tem bastante lugar bom pra tomar cerveja aqui. É isso aí. Segue o canal. Eu vou estar postando mais vídeos, mostrando lugares pra tomar cerveja. Falando de cerveja. E dá um like aí pra gente. Abraço. E aí